Oio oio alt rex, Alt Rex! Opa corre! CORRE MALANDRO! Ele ta vindo? Não, não! Ele foi falar com os caras do festival de cores ali! S았어요, GALERA! Aqui é o wasing bem vindos a mais um video The Army! Bora joga!!! Fala ai Esparta! Fala Espartanos!, tudo beleza com você? E SPADURO com mais um video! Aiiiiiissyados! Boa Galera! Bora jogar, hoje a gente tá de Carnotauro, vocês pediram A ordem, né, que esse aqui quem manda Aqui é o cliente, sabe como é que é Olha lá, olha lá Olha o pau quebrando lá, olha o pau quebrando Apareceu um herbivo, a galera já correu Pra cima, olha lá Os T-Rex, tudo de olho Hoje a gente vai jogar de Carno, galera Pra gente ver se a gente faz aí uma Matança nesse Nesse servidor Vocês podem notar que tem algumas coisas Diferentes, não sei se vocês vão conseguir notar O jogo tá mais pesado O jogo tem algumas melhorias gráficas Que eu não consegui ver porque talvez esteja Muito pesado ainda, né E eu tô diminuindo o gráfico pra Ganhar frame, mas o jogo Tá pesado consideravelmente, galera Olha que da hora Ele tá morrendo Nossa Ele veio um susto, ele tava vindo Caraca Ele tava vindo no embalo Por que que ele tá Olha lá, olha lá, fricção Um, dois, um, dois Feijão com arroz Um, dois, três, quatro Feijão no prato Caraca, tá cheio de alossauro aqui, velho É tudo pela nova skin, né Que é na atualização Nossa É, vamos dar uma Caraca Galera, esse servidor foi um dos que tem mais É, slot, cara Tem 70 slots pra dinossauro E tá meio cheio, né Flexão, tá uma flexão ali rolando Ali, ali, tá Show Hoje nosso cardápio mudou Olha a quanta alossauro Nossa Que isso, mano Nossa, gangue da alossauro Que da hora Gangue da alossauro, velho Olha isso Só por causa da nova skin, cara Esse aqui é nova skin, galera Uma das novas São duas que lançaram Olha lá, galera Nova skin Tá todo mundo de nova skin Menos nós Galera, tudo de alossauro, velho Olha Essa skin laranja, cara Olha, tem um herbívoro lá do outro lado Lá Que tá morgando lá Ele vai tomar um ataque Ataque kamikaze Vai ser um ataque Ataque kamikaze de alossauro Com medo, porque daqui a pouco A gente vai virar o cardápio Aquele alossauro que tá ali Que tá indo pra trás lá Ele vai só assustar o herbívoro Fica vendo E o herbívoro vai vir pra cá Pra boca dos outros alossauros Ah, eles tão indo pro outro rio Olha lá É, outro rio Eles tão migrando, cara Que show Olha aí Galera, a gente tá vendo o esquema Eu, Sparta, tal E mais outros caras Pra gente conseguir entrar no servidor Que dê pra jogar as versões Mais atual possível Aí a gente vai ter acesso Aos dinossauros Que ainda vão entrar no jogo Vamos ver se a gente consegue, né Não sei se vai dar certo A gente já fez o pedido Vamos ver se os caras Deixam a gente jogar no servidor deles Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tá comendo, tá comendo lá Ixi, maior pau fechando lá Eita Será que eles vão deixar a gente comer Um pouquinho? Não sei, acho que não, hein Também acho que não, hein Eles vão comer tudo, velho É Precisam de comer, cara Só sobra Não tem ranguinho aí, não, cara? O bom do carnotário É que a mordida dele Faz o animal sangrar muito Mais tempo Pode crer O T-rex Tá só de olho aí Vou apertar Z aqui Pra dar uma andadinha Um pouco mais rápido É, é verdade Tem um Chitongossauro ali, ó Chitão Chitongossauro? É Chitongossauro, mano Chitongossauro E o Chororossauro Olha, tem um Diablo ali Um Diablozinho, mano Diablozinho? Que isso? Ali, mano Pequenininho Tem um corpo, olha lá O corpo na neblina ali, ó Ah é, bora lá Come alguma coisa Come, chitongossauro Caraca Caraca Aí eu falo que grita mesmo, hein Pô, não tô conseguindo comer, cara Vem aqui, que eu tô Aí, agora eu achei o lugarzinho Nossa, do nada até eu transportei Aí, boa Da hora, da hora Olha os carnotários, galera Deixa eu vir pra câmera aqui pra baixo Que aí dá pra dar um zoom Os carnotários Olha que da hora É agulhoso Vira pra sua direita Pô, galera Voltando aqui Vou cortar, né A hora que eu tirar a foto Porque vocês estão reclamando Não sei porquê Se eu tirar o barulhinho da foto Eles nem vão saber que eu tirei Mas mesmo assim Tem algumas pessoas que reclamam, né E aí eu já fiz aqui a sessão de fotos Com o modelo Spartan Spartansauro É isso aí E ele já pousou pra foto aqui, galera Vai sair na Na PlaySauro PlaySauro Olha que da hora Esse cara Com certeza Ele caiu, velho Com certeza ele veio aqui Foi querer pular E caiu lá embaixo Olha como ele Coitado Ele tá com a pontinha do rabo ali O que que a gente pode fazer? Se a gente for atacar esses caras A gente vai ser devorado Pelos Alussauro Será que a gente consegue Atravessar esse rio? Olha, parece uma cobra Dá pra comer ele Não Consegue atravessar esse rio? Consegue Vamos tentar Sai lá do outro lado Olha E a bola e brilho Olha, parece uma cobra, velho Mas ele não tá nadando, tá? Tá Tá Só você soltar que ele vai sozinho Soltar o que? Solta o teclado Tudo Ele vai Ah, ele para Vamos atravessar Vamos atravessar Ah, que da hora, galera Tem como dar uma corrida? Ah, aí não vai, né? Você começou primeiro Não, mas não tem como correr, não Atravessando, galera Olha que da hora, velho Opa, e aí, fiote? É comidinha, mano Só que não, né? Não vou matar Porque eu não tô sem fome Opa, cuidado Cuidado Tem um Rex aí Querendo te morder Pesado Amiguinho 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 Tem um outro dinossauro Na esquerda ali É uma galinha Galinhas são tristes E ela tá meio maluca Tem um porta-sauro ali atrás E ela tá meio malucona Não é em galinha, não É um sushiami, mano Não, ali, ó Ai, a galinha aqui, mano É o glu glu Na galinha ali, pô De cabeça rosa ainda Olha lá Ela tá, ela tá naquela Você vai pra cima? Não sei Vai que ela tá de DPM, mano Opa, opa Calma, calma, calma Que o outro bicho ali Resolveu se mexer Caraca, mané Olha, é mesmo espécie Que que foi isso, cara? Bicho tá pegando Caraca Quem foi que fez essa desgraça aqui galera Mataram um monte De T-rex aqui Os caras tão fazendo o T-rex perder Respeito Tão perdendo respeito pro T-rex Quando lançar O Giganotossauro Giganotossauro Galera se liga só Nossa Só falta o cara meter um Dodo Rex Dá uns 3 T-rex É preciso os caras botar o Dodo Rex Aí sim A gente podia ir junto com aqueles Alussauros Pra onde eles estão indo Eles estão lá do outro lado Estão lá por uma construção bem antiga Bem legal lá É legal lá? Pra você saber Sei, é só reto Não pode se perder Vamos lá então Fazer alguma coisa diferente Vamos ver como é que é lá galera A gente vai passar no meio dos dois T-rex Fica tranquilo Out T-rex, out T-rex Corre, 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 corre 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 Opa O Karno ali salvou você É? Mordeu a bundinha do Rex Eu nem vi Ele veio pra cima de você cara Ele fingiu assim Que ia deixar você passar Sem vergonha cara Olha lá galera A construção lá no fundo Que da hora Parece uma construção do Ark É tipo um hotel Cinco estrelas Da hora Uma pedrona aqui Bonita É sério isso? Um monte de mato lindo Uma grama pastosa Olha Olha essa pedrinha Olha essa pedrona aí Olha eu tô sentindo um xixi Um xixi 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 Opa Tem um xixi mano chegando Tá vindo lá Vamos com calma Vamos andar Porque ele Andar de boa Estou sentindo uma treta Vamos ver Tá meio que Tá meio que Sentindo contigo Eu tô tipo Foda assim Entendeu? Se ele me atacar Ele tá indo pro seu lado Não Não Ele tá indo pro seu lado Tá muito perto já Ele tá de boa Beleza É de boa Só se é fazer paz Você pode chegar e falar Passa o WhatsApp Aí fica meio que rolo Eu te conheço rapaz O que será essa construção? Será que vai ser A casa dos canibais No futuro? É dos canibais Mas não sei Mas como tá toda quebrada Tem essa É Pode crer Ah que legal Casa dos canibais Tem aqui Tem uma passagem Tem uma passagem Do outro lado Olha tem um bichinho Lá em cima Sério? Sério Caraca Tá lá Gritando lá em cima Uma galinha Parece uma galinha Aqui Aqui é a entrada Que legal Cara Essa construção Vamos entrar aqui 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 ó Aqui ó O outro lado Nossa O dinossauro Tá travando Nas pedrinhas É Vamos pegar Esse austro raptor Mano Cadê ele? A gente vai tomar Uma mordida Pra ele Vai perder Ixi Mano O que foi? Olha aqui Mano O que? Esse cara Tem que ter um carbo Ameaçando Eu não tô assim Tirar minha cabeça Aqui de dentro Aí Nossa É ruim De se mexer Aqui dentro Peraí Eu tô quase Peraí Peraí Eu tô quase Tô saindo Onde que eu vou aqui? Ae rapaz É pra cá Aqui fora Calma aí Deixa eu dar Parece que ele tá dirigindo Scania Vai Vai Trava não Ó Que legal Templo Cara Nossa Tá travando muito Esse bicho aqui Tá travando Nas pedras Sim Que legal Ele não passa não? Ah Tem que apertar É Que agacha Que louco Ah mano Aquele austro rápido Tá me irritando O templo de Salomão Devo de Salomão Ai que louco Onde é que sobe lá em cima Mano Nossa Cara Não sei Cara Como que esse bicho subiu lá Acho que é porque ele pula Não é por isso Cara Quase que eu quebro a perna Agora É deve ser Ai Por que subiu lá Fiz uma coisa Ah eu achei aqui um lugarzinho Mas é Você tem que agachar pra passar Só que você trava Ele tá bem aqui em cima Mas não tem lugar Pra subir Não tem lugar Deixa ele lá Talvez ele irá lá fora A gente passou lotado É Normalmente é aqui Ah não É porque ele é austro rápido Porque ele pula Ele consegue Pode crer Nossa O boneco tá flicando Tá flicando É Ele finca Tá difícil Nossa Não consigo sair Cara Ah não Pera aí Sai daí Sai daí Deus me livre Que negócio bugado Ae Bom galera A gente vai ficar por aqui O Spartan Não tem muito mais o que mostrar Se a gente for tretar com alguém A gente vai morrer em dois segundos Vai dar muita graça também Porque O que a gente vai fazer A gente veio aqui mostrar a construção Mostrar a construção nova Que talvez seja possível Casa dos canibais Esse jogo aqui vai ter canibal Galera Não sei se a gente vai poder jogar Ou se vai ser inteligência artificial Mas os canibais Eles vão caçar os dinossauros E a gente vai ter que se virar A gente vai ser sempre A gente vai ter a caça E que já é gerada pelos dinossauros Né Da cadeia alimentar E ainda vai ter os Entre aspas Humanos Que vão caçar a gente Uma coisa interessante Que vai ter Falei Não sei quem sabe Mas os seres humanos Vai ser contados pelos jogadores Sim E eles vão poder Prender os dinossauros Que são jogadores E poder colocar eles Numa jaula Nossa Que treta É Vai ser louco Caraca Aí sim vai dar emoção Galera Como vocês sabem O jogo ainda está sendo feito Galera Então tem muita coisa Para ser implementada Basicamente A única coisa que tem Para ser feita no jogo Agora É pegar um dinossauro E dar rolê É só isso que tem Não tem muito mais do que isso Mas os planos Que os caras tem Para trazer no futuro Vai fazer esse jogo Muito divertido E muito cheio de conteúdo O negócio é esperar Galera Olha Tem um T-rex ali Mas matar o T-rex É a mesma coisa Que bater em cachorro morto T-rex aqui Galera Não se cria Certo galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais um vídeo aí De The Arts Certo Queria falar Para o Sparta Falar da série nova Que ele começou lá No canal dele Sparta Ah sim Eu estou começando Uma série de Jurassic Park Operation Genesis E também a expansão Do jogo Que é o Jurassic Park Jurassic World Galera Para quem pediu Operation Genesis Aqui no canal Galera Pode ir lá conferir No canal do Sparta Que está rolando Operation Genesis Lá Certo E é muito mais Vai ser muito mais Informativo lá Porque o Sparta Tem um conhecimento Muito maior Do que eu Do que De dinossauros Porque eu sou um Ubi Eu já falo logo Mas o Sparta Tem um conhecimento Muito maior de dinossos Do que eu Galera Então passa lá Para você ficar por dentro Da série Operation Genesis Jurassic Park Operation Genesis E a expansão Jurassic World Certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Bora dar like Compartilhar E se inscrever Um grande abraço Valeu Alô Uau Ó Chico Chico Unha Uau Tchau Tchau